Boa noite, é um prazer tê-los aqui conosco para mais uma parte, mais um evento carinhosamente preparado, do nosso primeiro Silas Minas. Coube-me a incumbência do lançamento de livros e nós preparamos carinhosamente para vocês um vídeo trazendo particularidades, desenhos muito próprios dos nossos queridos autores. Quando a gente pensa em um texto, a gente pensa numa tríade bem organizada, autor, leitor e a materialidade, né? O livro. Então, por esse motivo, a gente tem para trazer para vocês o processo, a criação, poemas, romances, ensaios críticos, entrevistas, tudo isso nesse lançamento do primeiro Silas Minas. De brinde, ainda trouxemos os lindos e queridos autores que estão aqui e após essa apresentação terão uma fala com vocês. Aproveitem esse nosso momento, mais esse momento de afeto, aproximação do Silas Minas. Olá, eu sou Roberta Alves, professora da Universidade Federal dos Vales do Jequicônimo CRI, do FVJM, no Campo de Diamantina. Eu trabalho no Instituto de Ciência e Tecnologia. Eu sou Wellington Marçal de Carvalho, bibliotecário, pesquisador vinculado ao GEB, CNPT, e trabalho na Biblioteca de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, no Campos Campulha, em Belo Horizonte. Nossa proposta hoje, ela é um evento dentro da programação do Silas Minas. Um momento elaborado, discutido e preparado por pesquisadores de algumas instituições de Minas Gerais, Pontifício Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, Universidade Federal de Viscosa, a UFV, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Junto dessas instituições, nós temos um grupo de pesquisas, um grupo de estudos ligado ao Diretório de Pesquisa do CNPq, que é o Grupo de Estudos de Estéticas Diastróricas, o GEED, e, nesse pool organizado, nós pensamos em um grupo que organizasse um espaço para pensarmos literaturas africanas de língua portuguesa. Isso surge o Silas Minas. E, a partir disso, essa parte do evento é um pequenininho exemplo do que a gente está preparando nessa programação, o lançamento de livros. Essa parte específica da programação do primeiro Silas Minas, foi feito um edital com um chamamento público para o lançamento de livros e foram recebidas propostas que debatiam ou apresentavam relação direta com os eixos temáticos do primeiro Silas. Para concorrer à seleção, foram acolhidas obras inéditas, literárias ou científicas. Nessa primeira edição do Silas, serão lançadas as seguintes obras. Do escritor Natalino da Silva de Oliveira, a obra intitulada As Cidades de Calvino, lançada pela editora Orutal, este é um livro de poemas. Da escritora Lília Paula Serra e Deus, a obra intitulada Os Caras da Casa de Vidro, pela editora Patuá, é um romance. Do escritor guineense, Abidulay Silla, a obra Memórias Românticas, pela editora Cusimon, é um romance. E a obra Cinegrafias Angolanas, Memórias e Reflexões, organizadas pela professora Carmen Lúcia Tindó-Seco, em parceria com Ana Paula Tavares, Ana Mafalda Leite e José Otávio Van Thunen. Pela editora Capulana, essa é uma obra de estudos críticos. Diante dessa diversidade de propostas, de leitura e de lançamentos, nós, da comissão organizadora, convidamos a todos vocês para experimentar, degustar e aproveitar esses livros maravilhosos que estão sendo apresentados. Obrigada. Olá, pessoal. Saúdo a todos e a todas. Eu me chamo José Lindalmar da Silva, sou aluno do curso de doutorado em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, gostaria de agradecer a Abidulay Silla pelo convite para participar do lançamento de Memórias Românticas, contribuindo com esse pequeno vídeo. Aproveito também para parabenizar os organizadores do primeiro siglo pela iniciativa de promover um evento dessa grandeza. Bem, a respeito de Memórias Românticas, o que o leitor encontra na sua jornada é uma história com base na realidade social da Guiné-Bissau, mas, claro, atravessada pela presença de elementos que a arte possibilita incorporar a esse tipo de narrativa. Poderíamos dividir, inclusive, a narrativa entre sonho, mito e realidade. A textura dessa obra ganha fome por meio da negociação de uma personagem sem nome, sabemos apenas que ela se torna enfermeira, e que está a narrar as suas memórias a partir de uma cadeira de rodas. A gente sabe isso já bem à frente da narrativa. Em síntese, a narrativa transita pela história de vida dessa personagem, narradora, a luta pela liberdade do julgo colonial, a desilusão com a realidade pós-independência e, finalmente, a esperança no amanhã. Claro que tudo isso, permeado por uma rica elaboração de detalhes que faz de Memórias Românticas, a meu ver, uma obra de grande expressão. Então, de um ponto de vista crítico-analítico, Memórias Românticas se mostra uma grande obra a começar pelo título, que requer uma atenção especial. Então, por fim, eu destaco uma questão estruturalista no início da narrativa, precisamente na página 9, que é quando a narradora protagonista já adianta ao leitor o que ele encontrará em sua caminhada. Ela diz que essa é uma história, a história de uma vida, uma vida que quis ser vivida com paixão e dignidade. Ela acrescenta também o motivo que a levou a contar essa história, quando diz que pretende narrar por quê a existência só se torna memorável se for narrada, e ainda apresenta um modo de narrar. Ela diz que é na absorvida a memória entre mito e realidade. Então, eu acho esse destaque importante porque, ainda de um ponto de vista crítico-analítico, eu vejo como antecipação do encadeamento entre conteúdo e forma literária que eu interpreto a partir de uma relação entre história, memória e resistência. Então, essas foram as minhas considerações. Eu agradeço mais uma vez por esse momento e espero que Memórias Românticas possa alcançar o êxito que merece entre os amantes e estudiosos de literatura. Nailton deve ter uns setenta e poucos anos e é preto como meu filho. Não sei pra quê precisar dizer que meu filho é preto e o porteiro do prédio também. Não sei pra quê dizer isso todos os dias em que meu filho desce pra pegar o hambúrguer com o entregador preto do iFood e Dona Clara e Seu Antônio pedem pra que ele ajude a subir com as sacolas, porque o menino preto tem que subir com as sacolas, não tem? Não sei pra quê dizer que o entregador do iFood é preto. Não sei pra quê pedir pro Nailton não mais me chamar de senhora e ele insistir no tratamento. Se eu tenho quarenta e ele setenta, não faz sentido que a senhora seja eu. Mas Nailton vê sentido nisso, porque talvez não vê e fizesse doer mais. Na segunda, o mecânico. Eu desci e ele perguntou pelo meu marido. Que marido? O da senhora. Ele também tinha essas manias de senhora e marido. No banco de trás do carro, uma revista antiga da presidenta, que também era uma mulher sem marido e que carregava pro cargo essa acusação. Uma mulher sem marido e sem família tradicional é sempre uma mulher suspeita. Busquei as fotos daquela mulher sem família com a cabeça em chamas na capa do estadão. Aos berros, na estuete, fotografava as explosões nervosas da presidenta. Com o rosto encoberto pela sombra da veja que registrava o pecado original e dava tchau à querida presidenta. Eu me vi nessas fotografias de mulher sem cargo, sem família e sem marido. Olá. A bênção dos meus mais velhos, dos meus mais novos. Estou aqui hoje para poder lançar esse livro As Cidades de Calvino. É um livro que me traz muita alegria, porque é um livro que eu considero que ficou muito bom a partir dos outros livros que eu já produzi. Esse é o terceiro livro de minha autoria, o terceiro livro de poemas. E é uma satisfação enorme estar lançando aqui no Silas. e esse livro tem uma inspiração, por isso do nome As Cidades de Calvino, tem uma inspiração no livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Mas é claro que esse livro aqui passa por uma cartografia que faz referência às minhas próprias vivências, ao meu modo de ver e estar no mundo. Então, são lugares, esses lugares que eu passo aqui, é uma literatura que tem essa pegada de literatura de viagem também, e esses lugares que eu passo são lugares que eu passo também dentro de mim. Eu queria ler aqui alguns trechos, eu vou começar lendo esse aqui que está aqui logo no prefácio. As Cidades Sobre as Águas ou a refletida no espelho líquido, todos os atos se repetem e o espelho não mente? E suas superfícies côncavas obliteram ou ampliam a informação na tela? Carrega sentimentos? Então, é para falar dessa tela, que é constituída pelos nossos olhos e que acaba funcionando também como um filtro, né? Esse livro aqui é, na verdade, um presente para o leitor e estou dizendo e repetindo que esse livro já não é meu, né? Ele vem nascer a partir do que eu penso, a partir das minhas próprias memórias, da minha forma de ver as coisas, mas que já depois de escrito e publicado, já não é um livro meu, né? É um livro do leitor. Eu quero ler aqui um poema que se chama A Veneza, né? Que, na verdade, é essa Veneza aqui não é a Veneza do Calvino, é a minha Veneza, que é a cidade que eu tenho, carrega no meu coração, que é a cidade de Alfredo Vasconcelos, é a cidade que eu vivi e que eu fui muito feliz por lá e que tenho muitos amigos, né? Pessoas que passaram a fazer parte da minha família mesmo, né? Então, a Veneza. A Veneza de Calvino ou de Polo não alcançam a beleza daquela que aflige o meu peito, daquela que domina o meu coração. De verão ameno, de invernos severos, que cria pessoas fortes, que se unem no frio e acendem as fogueiras em suas almas, que se unem no verão para celebrar vitórias. O nome que não quero dizer, as palavras são perversas, poderão fazer perder as belezas da pequena Vasconcelos. As palavras e suas margens, numa dessas, na terceira, posso perder-te e perder-me em cada cidade. Deixo um pedaço de ti. em cada cidade leva um pouco mais de mim. Então, é isso. Espero que vocês gostem de As Cidades de Calvino. É um livro feito de uma forma muito especial para os eleitores, para as eleitoras, e será uma maravilha poder compartilhar com vocês. Muito obrigado. Dando o prosseguimento ao nosso propósito de divulgar o cinema africano em língua portuguesa, ainda pouco estudado no Brasil e em outros países, trazemos Cinegrafias Angolanas. É um livro resultante de um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo e dá continuidade ao livro que nós publicamos em 2019, Cinegrafias Moçambicanas, ambos publicados pela editora Capulano. O livro se estrutura em três momentos, memórias, ensaios e entrevistas. Nas memórias, nós trouxemos os primeiros cineastas a Angola Ano Zero. O operador de câmera ao filmar uma pessoa tem de ir com a câmera, penetrar na boca e chegar ao coração. Não é fazer bonecos, é entrar com a câmera no interior do homem. Afonso Salgado da Costa. Então, além de trabalhar as origens do cinema, essas entrevistas vão percorrendo o que foi feito em termos de cinema em Angola. Além desses cineastas, nós trabalhamos o cinema mais recente. Sou da opinião que as novas tecnologias são um elemento facilitador para as produções. Contudo, as linguagens artísticas é que tem regras. E isso é só o artista quem decide. É o artista quem dita as regras do jogo. Maria João Ganga. E chegamos à geração mais recente, que é conhecida como geração 80, que vem se destacando bastante, né? No cômputo geral, nós apuramos que foram importantes as entrevistas, as memórias, porque reúnem informações, opiniões das gerações diferentes, né? Da primeira geração e dessa atual em relação a essa memória fílmica, né? De Angola, onde o cinema nasceu como urgência, segundo o Rui Duarte de Carvalho. estamos em permanente estado de guerrilha e apaixonamento. Forá cinema quem acreditar nas suas ideias, na sua equipe, no seu trabalho e na importância do que se pode hoje chamar cinema angolano. Onde já aqui? O livro está sendo lançado e esperamos que seja o primeiro e que desperte os leitores a vontade de conhecer mais o cinema africano e até também produzir filmes e livros. É muito obrigada. Boa leitura. Olá, eu sou Roberta Alves, professora do ICT da Universidade Federal dos Vales de Jiquitinhonha e Mucuri. Eu sou Elton Marçal de Carvalho, bibliotecário, pesquisador vinculado ao GED CNPq e queridos, daqui a pouco esse pedacinho do vídeo para vocês que é o lançamento dos minicursos eles estão todos nessa nessa confluência. Então agora nós temos um momentinho com os nossos autores que estão aqui presentes. Eu me retiro e coloco o José Otávio nesse momento. Aqui temos Carmen Tindona, Paula Tavares, Lilian Paula Serre Deus. E aí estamos à disposição de ouvi-los. Para ouvi-los como sempre. ouvi-los dessa vez assim de uma forma online. Não em palavras e letras mas assim uma forma diferenciada. Estejam à vontade. A ideia seria na ordem dos vídeos então teríamos Abdullai, Lilian e o nosso trio fantástico. Com assim vontade de ouvir o Lino ainda e a professora Ana Mafalda. Mas por favor estejam à vontade. Obrigada. Abdullai, né? Abdullai, é você. Obrigado, o micro. Microfone. Já está ativado. Mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui convosco hoje e particularmente pela oportunidade de apresentar um dos meus trabalhos e aproveito também para agradecer ao meu mais recente amigo brasileiro que fez a apresentação o Lindomar Silva e tive alguns contratempos aqui. não é uma desculpa, mas estou numa situação um bocado complicada porque eu vivo numa aldeia e aconteceu justamente que neste momento estamos sendo muita trovoada, já no final da época chuvosa e essa situação sendo visível a Ana estava a contar que acontecesse justamente nesta altura. Então me desculpas pelo atraso em entrar e mais uma vez obrigado a todas e a todos. Boa noite. Eu queria também agradecer pela oportunidade de poder falar sobre o meu romance. Eu vou tentar mostrar aqui, acho que está aparecendo a capa Os Caras da Casa de Vidro. É um romance que surge muito nesse contexto que a gente está vivendo, nesse contexto conturbado, político que a gente está vivendo. E esse título surge muito de uma conversa interceptada, de um fato real, de uma conversa que foi interceptada pela Polícia Federal, em que aparecia um miliciano, Adriano, que foi morto aqui na Bahia, eu estou em Salvador, e esse miliciano ele se referia ao cara da Casa de Vidro, fazendo alusão ao presidente Bolsonaro. E isso serviu então como mote para a escrita desse livro, no sentido de buscar essa história desses caras da Casa de Vidro e como essas histórias desses presidentes impactam na vida dessa personagem. O livro então traz a história de uma mulher negra, de pele clara, não retinta, e essa mulher vai contando as memórias da história dela a partir desse atravessamento desses mandatos presidenciais. então de como esses mandatos presidenciais impactam na vida dessa mulher negra de pele clara. Eu vou pedir licença para ler um trechinho pequenininho do livro. Um dia todo tocou Deus é mulher e emicida. Ouvi bem quando ele disse que viu Deus e ele era uma mulher preta. Nem mulher nem preta. Nesse país em que uma mulher não conseguiu nem ser presidenta até o fim do mandato, vai conseguir ser Deus? O pecado dela foi subir até onde somente eles haviam subido e duas vezes. É muita prepotência, não é não? Como se sonha em ser presidenta de um país? Acho que ela foi a primeira a sonhar assim. E logo arranjaram um jeito de transformar o sonho em pesadel. Porque mulher não pode sonhar. E um sonho desse tamanho então, está pensando que é messias? Logo disseram que ela tinha jeito de macho, era austera demais, descontrolada demais, era gorda demais para o cargo. Disseram, era burra também, como todas as que sonharem em ser presidenta, como a menina que erra a pergunta na escola e deixa o céu, e a vida delas vira um inferno da menina e da presidenta. E dizem que pedalou a presidenta. E foi essa justificativa para expulsá-la do céu ou mesmo do inferno. Pedalou. Todas nós já nascemos pedalando e eles chegam com o freio. Eles podem pedalar quilômetros sem que ninguém os impeça, livres para pedalar. O freio para ela foi acionado já no momento que soube da vitória. Ela disputou as eleições com candidato da família tradicional mineira, geralmente essas famílias são as donas das terras em Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Goiás, elas e suas grandes fazendas, propriedades hereditárias, herdadas das capitanias de tempos atrás. Numa dessas fazendas de família, uma aeronave aterrizou com 450 quilos de pasta de cocaína. Parou para abastecer. Abasteceu o Brasil, quem sabe? Pouco depois, o dono das terras onde o helicóptero do pó tombou perdeu as eleições para ela. Foi quando ela e todos nós o escutamos dizer que ia obstruir todos os trabalhos até o país quebrar e a presidenta ficar incapacitada de governar sem apoio parlamentar. Dito e feito. Dito por um homem, feito por vários deles, da família tradicional mineira e de tantas outras com suas respectivas recatadas e do lar. Começaram a negociar a saída dela no Congresso para quem quisesse assistir um grande acordo nacional com o Congresso, com o Senado, com tudo, para estancar a sangria que é ter uma mulher no poder. Eu li, então, esse trechinho, esse livro, então, está sempre vinculando essa questão política à questão dessa personagem, à vida dessa mulher negra, que é impactada diretamente por esse contexto no qual a gente está inserido. Obrigada. Paula. Boa noite. Muitos, muitos parabéns ao Abdullai, muitos parabéns Lilian. A voz das mulheres é uma voz muito segura e eu tenho a certeza que as mulheres vão mesmo mudar o mundo. O nosso livro é principalmente obra da Carmen, porque a Carmen é que trabalha de dia e de noite, se for preciso, manda mails a toda a gente, tem uma paciência infinita de costurar os maus feitios de todos os autores e criadores e ela é verdadeiramente a autora deste livro. Nós fomos acompanhando mais ou menos, colaborando mais ou menos e, de qualquer forma, eu penso que é um livro muito importante para que a memória não se perca. Todos vocês sabem que a memória filmica, que a memória do cinema nos nossos países, uma vez que ela, durante uma parte em que foi sendo construída, era fixada numa película que precisa de condições de proteção especiais e nos nossos países, como dizia há pouco o Abdullai com as chovadas a cair, a trovoada a cair em cima dele, tudo conspira contra a película, contra o papel, o calor, os bichinhos, etc. e, portanto, foi necessário transpor para um outro suporte a memória que ainda havia do momento em que se começou o cinema angolano e nós podemos dizer que Angola tem uma longuíssima tradição de cinema e de construir a sua identidade através do cinema. é disso um pouco e em parte que este livro dá conta. Nós sabemos, o livro saiu e nós sabemos que se ele ainda não tivesse saído já poderia ter mais umas 20 páginas a propósito dos filmes que foram já feitos depois do livro ter sido encerrado. Mas eu tive muito gosto em participar estou à vossa disposição para qualquer pergunta mas é à Carmen que nós devemos este trabalho e este é o livro da Carmen Lúcia o nome dela devia estar assim em letras grandes o nosso em letras mais meninas porque nós fomos só pequenos soldados de um grande general e criador e defensor da literatura da filosofia do ser africano do da nossa da nossa essência enquanto africanos obrigada Carmen Lúcia o senhor está a ficar a falar não também cumprimentar a todas e a todos cumprimentar o Amdolai e a Lília e os meus parabéns pelo lançamento de vossos livros muito interessante vou querer tê-los também cumprimentar a Paula a Carmen e dizer que eu subscrevo tudo o que a Paula acabou de dizer em relação ao papel fundamental que a Carmen teve nesse livro de facto é isso mesmo o nome dela devia aparecer aqui de forma larga porque depois para além de tudo incentivou-nos a costurar toda essa rede de contatos para preservarmos essa memória porque não é fácil muitos dos autores estão hoje dispersos por várias geografias estão envolvidos em outras coisas e isto é mesmo um trabalho braçal mas o importante é muito entender que este livro já tem aqui uma marca registrada e será incontrolável na história do cinema angolano na história da memória do cinema angolano sobretudo para as novas gerações a Carmen falou no vídeo da geração 80 que é uma geração que sendo uma geração que tem uma outra abordagem dos fenômenos sociais levados para o cinema tem que ter uma referência e a referência está também nesse livro pelas gerações anteriores o cinema eu dizia que o cinema angolano eu diria desculpem que o cinema angolano nasceu com a independência angolana também e este livro é se quiser um testemunho de que ainda há muito para fazer e por isso mesmo como a Paula disse se ele fosse se estivesse ainda em aberto já teria alguma coisa para ser acrescentada mas eu penso que ele é sem dúvida nenhuma uma marca registrada tem o valor acrescentado o facto de estar a ser lançado e ter tido quase toda a sua produção pela Capulana no Brasil país irmão que de facto nos tem acompanhado ao longo eu sou suspeito porque eu estudei e vivi no Brasil de qualquer das maneiras sei que o Brasil nos acompanha nesse desafio de preservar também a nossa memória e preservar no caso a memória do cinema angolano de modo que eu convido porque o momento também é para isso convido a todos aqueles que nos estão a ver adquirirem este livro esta obra porque certamente não se vão arrepender obrigado eu fico até sem graça depois da fala deles na verdade eu quero agradecer muito a equipe do Silas que está sendo assim impecável no trabalho é um trabalho ainda online mas de uma como é que eu vou dizer de uma organização o livro já veio dos resumos e as mesas de hoje foram muito boas então queria primeiro cumprimentá-los e agradecer esse espaço para divulgar o livro quero agradecer a Capulana também por esse trabalho porque me entrevistaram mas a arte toda é do pessoal da Capulana que consegue lidar com essas tecnologias de uma forma muito sensível e com uma beleza estética a própria Mariana que selecionou aqueles textos das entrevistas do Afonso Salgado que diz que a câmera tem que entrar no coração do homem depois aquele texto do Onjac que fala poeticamente do cinema da Maria João Ganga e outros que não eram só três minutos a gente não pôde colocar todo mundo então queria agradecer muito também esse espaço e dizer que realmente o trabalho meu foi um trabalho braçal mas se a gente não tivesse essa equipe Ana Paula abrindo os caminhos o Zé Otávio como sociólogo conhecia o Oscar Gil e outro que foi indicando e Ana Mafalda acho que é um trabalho de equipe então é muito importante o cinema quer dizer essa ideia surgiu com a Ana Mafalda o trabalho que ela me convidou para o trabalho de cinema do projeto dela e a gente fez uma parceria então em 2019 lançamos os Cinegrafias Moçambicanas e agora é a vez de Angola e agora Cabo Verde e a Guiné também estão cobrando porque o cinema da Guiné é muito bom também então e assim os alunos precisam porque a imagem é muito forte então esse diálogo do cinema com a literatura estimula muito o trabalho porque como diz o Licínio de Moçambique quer dizer brasileiro mas que já moçambicanizou um país sem imagem é um país sem memória então acho que a arte visual e a palavra se complementam nesse trabalho estético por exemplo um filme que foi premiadíssimo da geração 80 do Fradick do George Cohen como produtor o ar-condicionado os aparelhos começam a cair ninguém sabe explicar aquela coisa surreal dos aparelhos caindo e dá para fazer um diálogo por exemplo com o desejo de que anda que está publicado também pela Capulana onde também os edifícios começam a cair sem explicação então acho que há um trabalho estético que dá para fazer esse diálogo da literatura e do cinema então eu queria agradecer cumprimentar também o Abdullai que eu não vi há muito tempo e a Lilian que eu gostei de ouvir eu sempre ouço muito falar de você Abdullai porque a Erika tem trabalhado muito com a Guiné continua trabalhando então ela está outro dia ela fez o pós-doc lá na universidade aí fez um curso também online sobre a Guiné-Bissau e foi muito procurado um curso então a gente está sempre em diálogo não via muito tempo mas tenho notícias e gostei muito da fala da Lilian hoje o Pires Laranjeira que é engraçado chamou e nominado de Beuzebú então é isso como a Paula disse a força das palavras que podem transformar das palavras e das imagens são resistências que ficam como a gente às vezes a literatura como o Antônio Cândido diz ela é uma grande antena ela mostra os problemas mas ela não resolve o problema social tem que ter uma vontade política para resolver mas às vezes quando está tudo muito ruim eu só quero a literatura fico no ficcional e vamos ver quando é que melhora o real para a gente agir é isso muito obrigada agradeço muito a Roberta e parabéns a Terezinha que está também nos bastidores e parabéns pela organização impecável do Silas muito obrigada pela fala de vocês pela participação de vocês agradeço muito e assim só é possível por conta dessa questão de afeto e aí eu peço às pessoas que o Ronan vai passar para a gente o final mas antes da Terezinha entrar uma fala para o Abdullai alguém perguntou no Youtube Abdullai quantos seus textos serão publicados em Portugal eu emendo a minha queremos aqui também considerar alguma coisa a respeito? fala Roberta Roberta colocaram aqui no Youtube uma pergunta para você se possível se você tem uma previsão para a edição de seus livros em Portugal olha a resposta é curta não não porque eu tenho livros publicados há mais de 20 anos livros publicados boa parte do país mas não tenho nenhum livro publicado em Portugal então honestamente isso também não entra nas minhas preocupações eu bato para que os meus livros sejam publicados em países onde as pessoas se interessam pela temática que eu aburro ou para ser mais objetivo em países africanos é essa minha preocupação desculpe a franqueza mas publicar é um problema por quê? se o livro não está em português o livro está à venda online quem quiser pode comprar eu não vejo nenhuma motivação especial para insistir em publicar é um problema sinceramente desculpe mas isso não entra em nenhum momento nas minhas preocupações até porque a minha escrita é dirigida para um outro público esse público acima de tudo público africano eu quero que aquilo que eu escrevo a mensagem que eu tento transmitir chegue ao verdadeiro e prioritário destinatário e esse destinatário encontra alguns em muitas partes provavelmente mas não necessariamente em certos países que as outras pessoas assumem como sendo alvo natural eu não quero falar mais sobre isso mas eu também sou editor e sei por uma experiência de mais de 25 anos os critérios a gente se baseia na seleção de uma obra que um editor escolhe para publicar portanto eu conheço essa essa profissão por dentro e por fora de modo que eu estou à vontade para dizer isso que eu vos disse obrigado Obrigada Abdullai Terezinha por favor Bem eu não posso deixar de registrar aqui a minha felicidade com esse momento tivemos um dia muito bonito muito bonito muito emocionante com muitos momentos muito felizes de de debates não só interessantes debates também emocionados talvez isso em função do fato de esse esse momento ser especial de reencontro né pra nós que estamos a um certo tempo sem parar pra conversar um pouco sobre as africanas e coroar esse dia né com o lançamento desses desses autores pra nós é também uma 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 felicidade imensa dou os parabéns a todos os presentes também ao professor Natarino que por algum motivo não pôde estar conosco mas pelo vídeo deu pra ver que a produção dele também é muito interessante né no mais é é torcer é torcer é até assim um pouco talvez desnecessário tenho certeza que todas as obras que foram lançadas aqui hoje serão de muito sucesso porque eu já estou assim correndo atrás delas pra ler ouvir a Lilia é muito bom é ouvir memórias o comentário sobre memórias somânticas me deixou muito curiosa ouvir a apresentação do Natarino também me deixou curiosa e o primeiro livro lançado organizado e lançado pela turma que está junto com o Carmin também eu já tenho só falta esse pra completar né então é um agradecer vocês por nos terem prestigiado por ter prestigiado o primeiro Silas trazendo seus lançamentos pra cá e dizer que realmente eu desejo muito sucesso a todos vocês e de novo agradeço porque eu estou muito feliz de estar aqui obrigada a todos mais uma vez e agora nós vamos passar a última parte do vídeo então pode me retirar Rona e passar esse pedacinho do mini curso os queridos muito obrigada pela boa leitura Olá eu sou Roberta Alves professora do ICT da Universidade Federal dos Vales de Jutatinonha em Mocuri eu sou Hélio Marçal de Carvalho bibliotecário pesquisador vinculado ao GED e eu trabalho na biblioteca da escola de veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais no campus da Pampulha em Belo Horizonte nesse momento do evento nós temos a incumbência maravilhosa de apresentar a vocês os mini cursos pensando em literatura africana que muita gente diz assim estamos aqui para reforçar a ideia que são literaturas africanas e o nosso enfoque será voltado para as literaturas africanas de língua portuguesa portuguesa então nós faremos um pequeno passeio não tão panorâmico mas pontual como pontapé inicial para a gente começar a pensar essas literaturas e suas particularidades esses mini cursos abrem um caminho para que posteriormente nós possamos dialogar com vocês e haverá no nosso site uma ligação com fóruns debates continuidade material para que isso não se perca porque daqui a dois anos tem mais os mini cursos dessa vez são o primeiro mini curso ministrado por Francisca Patrícia Pompeu Brasil e Aulian da Silva é literatura são tomense no ensino médio uma proposta de aproximação o segundo mini curso ministrado por Luciana Genevan da Silva Dias Ferreira e Elaine Cristina Andrade Pereira é sobre oralidade escrita e leitura na educação básica a literatura cabo-verdiana o terceiro mini curso versa sobre a prosa e poesia em Moçambique panorama das literaturas moçambicanas e está a cargo de Jardel Pereira Fernandes e Gilson Ventura o quarto mini curso apresenta um breve panorama da literatura angolana sob a responsabilidade de Daiane Argentino Dias e Soelio Geraldo Pereira por fim o quinto mini curso é intitulado Guiné-Bissau uma literatura que luta contra a invisibilidade ministrado por Glaucimara Alves da Costa Vieira e Nathalie Ohana Freitas da Silva E sejam estabelecidos os laços que vocês aproveitem bastante e esperamos vocês no mini curso aproveitando bastante e no nosso site aproveitando a discussão e enriquecendo para todo mundo o aprendizado Obrigada e até mais Bem ficamos por aqui muito obrigada a todos que estiveram conosco que a gente continue tendo mais momentos agradáveis momentos felizes ao longo dos próximos dois dias e vão ao site vão a aba de cursos a aba de lançamentos se quiserem desfrutar um pouco mais as apresentações que vocês viram agora e também conhecer os cursos que estarão disponíveis amplamente para a população que é o nosso desejo Tchau pessoal Tchau